Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou o Rafael do canal No Gramado em que a Luta Aguarda e hoje o vídeo é para falar do pós-jogo entre Ituano e Palmeiras, válido pelo Campeonato Paulista na quarta rodada. Antes de mais nada, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, isso ajuda bastante a gente aqui e bora para o vídeo. Queria falar também logo no começo a respeito da Copa São Paulo, parabéns aos garotos, foi uma campanha incrível, o Palmeiras foi favorito durante toda a competição e confirmou seu favoritismo hoje. Foi um jogo pegado à tarde, mas deu a lógica, não vou dizer que não. A única coisa que eu queria ressaltar é que, falei isso em outro vídeo e mantenho agora, o importante das categorias de base é revelar jogador. E nós temos pelo menos uns quatro jogadores ali na base que, na minha opinião, já deveriam integrar o profissional. Pedro Lima, Kevin, Vitinho e Luiz Guilherme. Acredito que esses quatro estão prontos para dar o próximo passo. Enfim, vamos para o pós-jogo. Jogo em Itu, pessoal, o Palmeiras todo mundo sabe, tem um jogo importante no sábado pela Supercopa do Brasil. Ah, mas a Supercopa não vale nada, concordo, não vale, mas ganhar do Flamengo vale. A gente sabe como essa rivalidade está e seria ridículo da minha parte falar que é um jogo sem importância porque tem importância. A mesma coisa eu aplico para o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista meio que não vale nada, só que é importante ganhar do São Paulo na final, do Corinthians na final, do Santos na final. Então, ele tem essa importância pelos clássicos. Os jogos maiores são relevantes e a gente precisa ganhar. Bom, a gente entrou hoje com o time alternativo por conta desse jogo no sábado. Foi um time com vários testes ali. Vanderlan na lateral, Mike retornando de lesão, Luan que já não é titular há um tempo, com o Cevich, o próprio Navarro entrando de titular junto com o Flaco. Eles fizeram uma dupla de ataque hoje. Até interessante, pelo menos ali no primeiro tempo, devido ao fato de o Flaco Lopes atuar mais centralizado e o Navarro atuar como um segundo atacante, de certa forma, sempre caindo para os lados e garantindo, assim, uma maior mobilidade no ataque do Palmeiras. Mas, assim, ficou claro que o time do Palmeiras reserva, ele não tem entrosamento nenhum. Esse placar de 3x1, ele engana bastante. A gente teve um gol do Navarro, que graças a Deus estava precisando. Ele tinha que desencantar uma hora, fazia nove meses. O tempo que leva para fazer um filho é o tempo que leva para o Navarro fazer um gol. Então, ele precisava desse gol, até para retomar a confiança. Tomara que consiga seguir daqui para frente com o maior número de gols. Flaco Lopes, um jogador totalmente, na minha opinião, inoperante ali naquele ataque. Ele não contribuiu de maneira alguma. O segundo gol, ele meio que reivindicou para ele, mas, na minha opinião, aquele gol foi contra. Ele não conseguiu marcar pressão, não ganhava bolas aéreas. É um jogador, assim, que... Ele aparenta ter a técnica, mas parece que falta um pouco de vontade nesse jogador. Atuesta, totalmente apagada. Um lance que ficou muito emblemático do Atuesta foi, no final do primeiro tempo, o último ataque do jogo, ele tacar a bola de frente para o gol, pontas abrindo, Navarro e Flaco dentro da área. Em vez dele tentar um cruzamento, um lançamento, um passo, um chute para o gol, qualquer coisa, ele me vai e volta a bola para o meio campo e aí o juiz acaba o primeiro tempo. Eu acho assim, é um jogador que parece que falta tutano nele, falta vontade. Parecia que ele estava ali um pouco obrigado, parecia que ele não queria estar ali. E eu acho que o Palmeiras, ele não precisa desse tipo de jogador. Jogador que não quer estar aqui. O jogador, beleza, ele não é muito técnico. O Navarro não é técnico, mas pelo menos ele corre, ele tenta, ele cai, pula de cabeça, enfim. Agora, o Atuesta, realmente, ele me irritou nesse lance. Eu vi esse jogo todo, eu achei que o Palmeiras teve acerto, teve erros, gostei de algumas coisas, principalmente que os atletas na fase ofensiva não ficaram tanto guardando posição, o Navarro caiu para os dois lados, achei legal isso aí. Mas a preguiça me irrita e hoje o Atuesta se mostrou um atleta preguiçoso que não estava muito afim de jogar bola, não. Esse lance, esse finalzinho de primeiro tempo, esse último lance, ele ficou bem marcado porque eu fiquei bem bravo com isso, fiquei bastante irritado. Enfim, o jogo foi esse, pessoal. No mais, tivemos um pênalti no segundo tempo, que foi pênalti. O Tabata bateu no meio do gol, pênalti de segurança, é isso aí. Ele também precisava do gol. E agora é torcer para esses jogadores que marcaram seus gols finalmente, que eles continuem marcando, que não se acomodem com o gol que marcaram, que queiram mais. O jogo contra o Ituano, a gente, como entrou com as reservas, uma parte da torcida falou que a gente não tinha obrigação de ganhar. Eu discordo. O reserva do Palmeiras tem obrigação de ganhar do titular do Ituano, mesmo que o jogo seja lá. A gente não pode diminuir a grandeza desse time, diminuir a estrutura desse time. Até porque, se a gente pegar em termos financeiros, por exemplo, o time reserva do Palmeiras vale quantas vezes o do Ituano? Então, sim, era obrigação do Palmeiras reserva ganhar do Ituano. Teve muitas falhas, mas, enfim, conseguiu ganhar. Não significa muita coisa, mas, pelo menos, ganhou. Porque, se perde, aí, as desconfianças da torcida iriam aumentar cada vez mais. Mas, volto àquele tema central. Contratações. Hoje, o jogo mostrou que o time precisa de contratações. Esse time reserva do Palmeiras não aguenta um adversário de maior qualidade. Então, Leila, vamos contratar? Escolhe alguém aí no mercado, alguém de qualidade, traz, porque está precisando. Enfim, esse é o vídeo, pessoal. Se gostaram, deixe seu like. Peço que se inscrevam no canal. E, se discordam de mim, por favor, deixe um comentário abaixo. Valeu? Uma boa de palestra. Um, vamos lá. E aí E aí